O que é o aborto? O que diz o seguinte, ele acredita, e também o Martin Seligman, que é um grandão, ele assina embaixo, mas ele acredita que a autodisciplina seja a rainha de todas as virtudes, a força que possibilita todas as outras. Eu falo isso faz só 60 anos, agora faz só 60 anos que eu falo isso. Outra dúvida é referente a questão da interprisão, a consciência que foi cerceada para ressomar em função da opção de uma consciência mulher, quais seriam as amarras entre essas consciências? Como proceder para otimizar essa reconciliação, se for o caso? Olha, o processo, em primeiro lugar, é ponderar as coisas com as pessoas e dar o exemplo também em cima do lance. Isso é a melhor coisa que tem para esclarecer. É a tarefa do esclarecimento. Agora, com referência ao processo da auto-organização, auto-disciplina, eu quero dizer para vocês que é o seguinte, as pessoas ficam às vezes tão chateadas com a minha organização de detalhes, meu detalhismo, que elas então não tem jeito, então elas me xingam, e quando elas ficam de costas para mim, elas falam para os outros que eu tenho toque, por isso que eu sou assim. Aqui aconteceu, já tem gente que está aqui conosco que já falou isso, eu sei através das outras pessoas. Isso devido o quê? A minha organização. Incomoda muito, porque... Agora, eles mostram aí na psicologia positiva, que os alunos todos que têm indisciplina, vão para o espaço. As mulheres, por exemplo, tiram mais nota na escola, vocês sabem, até chegar na faculdade, são muito superiores aos alunos, porque elas são mais disciplinadas. Agora, o processo da gravidez, o processo social, cuidar da casa, domesticidade, piora a mulher, então ela cai depois, quando ela sai da faculdade. Eles aprovaram isso tudo pela psicologia positiva. Fizeram muitas pesquisas nisso. E aí E aí E aí Obrigado.